Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no GP em Casa. E antes de mais nada, se inscreva, ative as notificações e deixe seu gostei para não perder nenhum detalhe sobre essa reta final de temporada e tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Bom, nesse vídeo vamos trazer uma notícia envolvendo o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Eccleston, que está sendo investigado por fraude fiscal, envolvendo alguns ativos em Singapura no valor de quase 500 milhões de euros. Anteriormente, Eccleston havia negado que tinha esses bens, afirmando ao tribunal que não declarou esses ativos às autoridades por não serem seus e, dessa forma, não pagou os impostos devidos. Porém, aos poucos, foram encontrados outros ativos em nome de seus filhos, que foram comprados por Eccleston de forma irregular, sem o pagamento de impostos. E nessa manhã, o próprio Eccleston compareceu a uma corte em Londres, onde mudou um pouco suas falas e agora se declarou culpado pela fraude. De acordo com pessoas envolvidas no caso, Eccleston fez isso para evitar um julgamento público que estava agendado para o mês que vem, assim como evitar ser novamente preso. E também para evitar que novas investigações acabem encontrando mais propriedades, bens ou ativos irregulares. E para a infelicidade dele, isso não evitou uma punição. E poucos minutos depois, o Ministério Público anunciou que chegaram a um acordo, onde Eccleston pagará um valor de cerca de 700 milhões de dólares. E dessa forma, o caso foi encerrado. E ele não corre risco de ser preso novamente, dessa vez devido a fraudes fiscais. E aí